Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Little Big Workshop e a nossa fábrica não para de crescer, o negócio está bom, estamos com 15k de lucro o skate está fora do mercado, porque não tem demanda, mas vai ter no próximo ciclo as gavetas, as gavetas não, a mesa de escritório, nós vamos ter uma alta logo mais nela então por isso que eu estou guardando o máximo que eu posso, eu vou guardar essas 32 para entregar aqui nessa área aqui eu vou entregar ela, eu quero o máximo de lucro possível mas eu acho que eu não vou ter chão para armazenar, já não tenho, já está começando a zoar eu não vou entregar agora, não vou entregar, eu vou aumentar o chão da fábrica mas não vou entregar, então o que eu vou fazer? eu vou fazer uma área gigante aqui de entrega, de armazenagem no caso vamos já começar já construindo já, o máximo que der aqui não importa se vai dar negativo, bônus, debuff, não importa vamos colocar aqui e meter uma porta aqui tá, e eu acho que eu já vou preparar já essa porta também para o lado de cá, não dá ainda, porque o terreno não é meu aqui do lado tá, vamos pedir, fazer o pedido que eu vou fazer uma área de armazenagem eu já entreguei algumas, acho que eu já entreguei algumas mesas tá, deixa eles construírem não tem ninguém parado, isso é bom vamos fazer algumas decorações aqui dentro de preferência nesse canto aqui deixar a área livre aqui para a porta vamos gente, faz aqui obrigado um bebedouro tudo que der para colocar aqui, ventilador uma planta quanto mais decoração, melhor uma planta grande, não vou ocupar muito do espaço da frente não fazer o pedido, quanto é que ficou a decoração aqui dentro 105, beleza tá ótimo, agora aqui a gente vai pôr um chão aqui de armazenagem mais ou menos até, acho que até aqui tá bom né tá, e aqui vai ser a armazenagem de despejo, e essa aqui eu vou deletar pronto essa zona aqui não existe mais ok estamos safe pelo menos por enquanto, como é que tá aqui o mercado a mesa vai ter a próxima alta dela e depois vai ter uma queda, então a gente vende aqui tá, a gente vai vender aqui ó, quer dizer a gente vai vendendo essa alta aqui no mercado a gaveta pequena que eles estão conseguindo produzir tá de boa e já tem gente sobrando já para trabalhar eita, a mesa que esqueci aqui vamos reparar isso aqui vamos ver o que tem no mercado aqui de desafio para gente, tem cinco desafios tem mais um do Saika aqui que é produzir as mesas temos com plástico aqui do Eskis, esse aqui tá quase no máximo já né, a minha vamos tentar formular esse aqui, vamos ver o que dá para fazer se for de plástico é melhor eu acho que esse aqui dá para entregar plástico aqui, hum, eu não tenho esse maquinário por que eu não tenho isso aqui peraí, eu devo ter aqui especializado, não tenho? solda especializada? nossa, não tenho então eu não vou fazer, sai fora deixa eles produzirem a mesa ali olha lá, tá vendo? espaço para entrega deixa eu ver aqui ah, já dá para entregar os skates como é que estão os maquinários aqui amarelinho, amarelinho agora aqui praticamente a gente não diminui mais a velocidade do jogo deixa o jogo né, deixa o jogo fluir naturalmente agora só observando as tendências do mercado e produzindo sei lá mano, acho que dá para produzir essa mesa aqui sim o que vai aqui? corte reto colagem montagem não dá eu não vou ter material para isso só se eu mudar aqui né peraí não, não dá não os materiais que eu tenho não não permite não que eu faça essa mesa é, não tenho como entregar essa mesa não tá vendo como é bom formular o plano antes? eu não tenho como fazer essa mesa nessas características aqui nesse design de atributos só se eu fizesse de ferro aqui peraí mas não tem ferro mano seria aqui embaixo onde que é o ferro? aqui ó ah, que dá como não mano seria assim assim eu conseguiria produzir só que eu não tenho essa máquina aqui ó e ela é grande vou produzir só de sacanagem vou fazer esse negócio aqui só de sacanagem vamos lá corte reto vem pra cá essas estações estão paradas o que mais? colagem vem pra cá o que mais? forja vai lá pra cima o que que falta? ué selecionei todas as colagens? tô ficando maluco? carpintaria carpintaria montagem será que vai dar certo isso aqui mano? e o torno ok, vamos executar manda pra cima e manda a gaveta pra cima aqui você tem que terminar primeiro a a gaveta os dois vão terminar quase juntos né mas eles vão eles vão se virando aqui nos trampos aqui na eles vão intercalando aqui como é que tá aqui o mercado a variação pra minha mesa de escritório que vai me dar um baita de um lucro isso aqui sai no próximo giro do mercado chega a alta máxima dela né eu tenho que tomar cuidado pra não talvez vai dar tempo de produzir tudo mas eu acho que dá eu acho que dá não era pra ter ninguém parado não sei porque que deu uma tá aparecendo ali embaixo mas agora não tem ninguém parado mais repara essa mesa de colagem essa aqui também essa aqui também essa aqui aproveito pra reparar tudo agora beleza ok, o mercado vai virar estamos safe 3k de dinheiro estão produzindo as mesas já já tá tranquilo já ah, droga mas pelo menos é infecção por mofo onde que é a sala que tá infectada não é aqui aqui executar o que chegou no mercado de bom nossa, apareceu uma catapulta novinha aqui, hein, mano tentador isso aqui, viu catapulta tem vários processos mas ó, tem a gaveta alta aqui, mas tá zoada né a demanda o preço tá zoado o básico aqui é, os produtos básicos aqui, se eu não me engano o costador de costas sempre vai ter tá e no médio aqui a catapulta sempre vai ter também, se eu não me engano são dois que sempre vão ter tem mais um pedido de mesa mas eu não vou pegar agora deixa eles fazerem aqui entregar esses dois que talvez eu suba de nível entregando esses dois aqui e eu quero entregar a gaveteira nesse ciclo né a mesa de escritório nesse ciclo aqui vai dar uma grana violenta vamos ver como é que tá o maquinário tá tudo verdinho por enquanto tem maquinário parado mas não tem trabalhador parado isso é bom ô, peraí tem mais mofo é aqui, mano ó, o que acontece com a decoração dinheiro de graça sempre bem-vindo obrigado 4k e meio essa mesa não vai dar tempo se eu não passar ela pra cima porque a de baixo eles vão se virando prioridade mesa redonda tá vendo chega um determinado momento do jogo que tipo você fica tranquilo na velocidade mais rápida no começo do jogo é mais difícil você jogar dessa maneira a gente tá só aguardando eles finalizarem tá pra fazer essa entrega aqui por enquanto com o que eu tenho tá dando 38k de lucro mas tem mais ainda pra ser produzido por isso que eu tenho uma área grande de chão aqui pra entrega aqui vai dar tempo aqui tá de boa estão alcançando aí o objetivo eu quero contratar mais gente ou talvez especializar mais gente deixa eu ver como é que tá a especialização dos funcionários vamos especializar mais dois na madeira e um na montagem e custa 1.500 eu não tenho dinheiro mas vou ter agora só hora de vender tudo beleza entrega e tome lucro mano 45k beleza vou dar um diminuído na velocidade que eu quero dar uma olhada aqui na e que eu vou fazer aqui agora eu tenho três pontos que que ó que interessante pra eu finalizar aqui e eu vou finalizar agora entregar os 50 produtos né que eu vou entregar todas essas mesas e vai faltar eu tenho um patrimônio de 150 mil como é que eu pego esse patrimônio agora da maneira que eu tô eu vou pegar aqui agora o terrenos por quê? porque agora eu compro o terreno adjacente esse aqui peraí que eu acho que eu comi bola aqui numa pesquisa qual que foi a pesquisa que eu comi bola seria essa aqui ó tá mas fazer o que? vamos ter que ir pra direto pro terreno mesmo eu devia ter feito aquele amizade com a prefeitura esperar entrar o dinheiro e comprar esse terreno ali ó de 10 e 800 que ele ficaria bem mais barato com a amizade com a prefeitura vamos gente ó lá tome dinheiro 45k comprando esse terreno pra quanto foi meu patrimônio 97% então quer saber? falta pouquíssimo pra o maquinário tá tudo parado não pô tem um monte de coisa pra vocês fazerem aí é eu preciso só de 3% mano isso é quanto? 1500? 4500 eu preciso ter algum maquinário de 5000 aqui 6000 vamos colocar o extrusor de metal aqui dentro mesmo a gente não usando ele eu deveria ter dado peraí que eles tem que montar lá aí beleza desacelera eu poderia ter colocado alguma coisa mais útil até poderia você foi registrado como potencial fornecedor da Robotnik Incorporated seu número de registro pá você entrou no nível 0 a primeira oferta chegará em breve conclua o contrato para aumentar o seu nível e obter acesso a mais contratos detalhes vamos lá ele quer que produza o robô vamos dar uma olhada se eu conseguir são 27k no bolso e mais 25 mil de reputação tenho 4 dias pra fazer formular plano vamos ver temos que fazer o robô 6 robôs 6 robôs vamos dar uma olhada aqui nos materiais se der pra fazer com ferro faz tudo de ferro montagem pegar o básico sempre vamos pegar o básico sempre tá isso aqui eu tenho o torno normal entortador de madeira câmera isso vai chegar não, não quero montar não quero que chegue vai sair um pouco mais caro mas é um processo a menos montagem nossa senhora quanta coisa pra fazer um robô peraí calma aí calma aí calma aí calma aí deixa eu liberar esses contratos calma aí essa sala aqui não pode ficar assim não deixa eu colocar mais um fliperama aqui pra não ficar zoada a decoração dessa sala tá vamos entregar esses dois contratos aí 26k no bolso vai entregar a gaveta vamos ver o que a gente tem de produto aqui no mercado fora os contratos que a gente possa investir ó se eu falar pra vocês que fazer essa catapulta não é uma má ideia porque ela tá sempre no mercado e o valor dela sempre é bom a mesa tá caindo demais o valor o gaveteiro a gaveta alta tá tá muito baixo o preço a poltrona tá caindo vai despencar o valor ainda não tá caindo vai despencar a churrasqueira também tá caindo essa aqui também tá caindo não aqui nada não avançado vamos ver o preço desse robô tá interessante mas eu preciso fazer salas mais especializadas nossa senhora olha esse valor aqui vai disparar mas a demanda vai morrer tem uma coisa pra consertar já conserta ok essa sala aqui ela tá muito especializada em madeira por isso que eu falei da catapulta que não é uma ideia muitos processos da catapulta são corte reto deixa eu pensar eu poderia fazer uma sala aqui pra produção dos robôs né desse lado aqui preciso de dinheiro peraí vamos 25k é pouco mano acho que eu preciso de uns 50k pelo menos pra pra começar essa brincadeira sabe o que eu vou fazer mesmo o preço estando em alta estando em baixa dessa mesa aqui eu acho que eu vou planejar mais 16 eu vou executar mais 16 dela vamos lá vamos acelerar sobrou pontos aqui sobrou tenho 7 pontos ainda peraí deixa eu vamos pegar mais funcionários vamos pegar marketing não contrato com a amizade com a prefeitura pra diminuir o preço dos dos terrenos e vamos pegar logo vai esse material ecológico pra dar mais material pra gente fazer as coisas ok vamos contratar mais dois funcionários eu acho que dois acho que a salinha ali ainda aguenta porque a gente tá bem decorado vamos acelerar ninguém parado beleza eles já estão fazendo as mesas tem que tomar cuidado com esse aqui debaixo aqui o gaveteiro ele é meio demorado pra montar então como eles já estão montando a mesa de cima acho que eu não preciso me preocupar não acho que eles conseguem se virar aqui já completei já um aqui 10 especialistas falta 3 beleza vamos entregar esse contrato aqui eles já vão começar a montagem das gavetas pequenas vira aqui beleza muito bom experiência aumentei aumentei o level com o suéquia o que chegou no mercado de bom tem o carrinho acabou de entrar o carrinho aí na brincadeira e no básico não entrou nada nada de bom a mesa vai despencar a demanda então isso tem que terminar rápido que eu tenho que vender ela mais ou menos aqui e nos desafios a gaveta eu tô fazendo agora não deu a salinha acho que foi o caso da decoração mano faltou decoração acho que se eu investir mais um pouquinho aqui nessa sala aqui não consigo pôr essa daqui mas esse eu consigo essa sala aqui não tá bem decorada o suficiente eu acho pra suportar lá vamos colocar mais um vasinho aqui acho que com isso aqui acho que dá bom vamos ver se consegue manter tá repondo café dois cafés três dois três quatro três acho que deu hein quatro aqui o outro ali tá deitado ainda mas acho que deu entregue isso aqui aqui vai ser uma porta faltou 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 eu colocar mais um cais né mas não tem problema vamos meter a porta aqui vai dar acesso lateral aqui a fábrica talvez uma porta aqui também consertar o maquinário tá vendo só dois vasinhos a diferença que já fez ó o café tá dando tranquilo agora só que o pessoal tá parado né eles já começaram a montar as mesas tem sete pessoas paradas na fábrica eu tenho quarenta e três mil de dinheiro tá agora nós vamos entrar aqui num momento crucial aqui que eu acho que eu vou fazer aqueles robôs hein mano mercado o que nós temos aqui prateleiras essas prateleiras aqui eles entregam de boa mano não sei nem porque eu não fiz ainda só executar só executar essas prateleiras aqui rapidinho olha isso mete bronca acho que eu só devia ter trocado a só devia ter trocado a a estação de colagem só né mas eu acho que eles dão conta de boa eles já estão fazendo as mesas ali hum quarenta e dois mil eu tenho que montar a primeira sala mano mas eu tenho uma salinha aqui ó que talvez dê pra fabricar os robôs aqui mano vamos ver o que eu preciso aqui desafios robô formular plano tá eu vou ter que trabalhar com forjas laminador mais forja são só seis robôs só mano e a estação de robôs né é caro isso aí mais forja então eu preciso pelo menos de umas três forjas eu acho pra gente iniciar o processo vamos lá vai vamos pra isso como que vamos vamos colocar o material mais vagabundo vai ter um pouco de corte reto vai ter montagem nossa uma duas três quatro cinco seis montagem quatro maquinário que eu não tenho cinco ixi arriscado isso aqui mano muito arriscado vamos ver vamos começar pela mais cara pela estação de montagem de robô ela ela custa oito e duzentos vamos continuar aqui peraí estampador de metal no caso é esse aqui né já deu treze o laminador vai dar quanto o laminador 17 o entortador quero o maquinário bom eu vou ter que trocar aqui isso aqui eu não vou usar o extrusor de metal eu vou vender vou vender eu gastei dinheiro com ele mas eu vou vender a decoração já ficou daquele jeito né aqui né e essa peça aqui eu vou só desmontar ela eu poderia desmontar só esse aqui em vez de vender mas já foi eu vou desmontar só esse aqui e o que que falta faltam as forjas né mano esse eu já coloquei não já já coloquei falta um só que é a estação de solda né de soldagem que não tem jeito tem que ser com ah não aqui pô estação de solda tem uma 100% aqui deixa ele tirar a caixa dali ok vamos movimentar isso aqui um bloco pro lado não pra cá por que que eu vou movimentar pra cá porque aqui eu quero colocar as forjas que vai muita forja aqui mano tá bem arriscado isso aqui viu 26k mas eu vou arriscar não tô nem aí não não tô perdendo nada essa forja aqui uma duas três dá pra pôr um painel aqui pra controlar isso decoração ficou menos 24 aí que beleza é um local ótimo pra trabalhar esse painel na verdade essa porta eu não preciso né mano acho que eu vou remover essa porta aqui mesmo viu vamos remover essa porta fazer o pedido bora se dane pedido feito demolir essa porta aqui vou meter o o controlador ali pá e faltou decoração aqui né vamos lá isso aqui vale 50 de decoração já fica verdinho o chão e aí talvez dá pra colocar mais uma coisinha ou outra aqui deixa eu só desremover essa porta o chão ficou aqui com 26k tenho 11.000 de dinheiro só remove essa porta aqui faz favor já mandei demolir já cadê não chegou o caminhão tá beleza vamos separar os processos agora ok vamos começar com as forjas hum espera aí que não dá ainda faltou o painel alguém vem remover essa porta aqui por favor nossa o cara veio só pra fazer esse trampo o dinheiro vai embora né quanto mais a gente enrola beleza dá pra pôr o painel aqui e mais um pouquinho de decoração quanto isso aqui ocupa nossa certinho esse painel aqui vai pegar este 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 tudo vinculado decoração ficou 71 aqui 40 aqui tá 40 69 beleza ficou muito boa decoração aqui tem que tomar cuidado que tem muito maquinário pesado não pode ficar arriscando muito e prateleira uma duas eu não vou usar tudo não os pastos com prateleira porque eu estou desconfiado que talvez tenham peças aqui que que talvez não peraí a área da prateleira vamos botar até aqui por enquanto assim isso aqui eu vou anexar com todas as estações daqui certo? agora sim vamos começar a diluir o trabalho começando pelas forjas estou segurando a porcaria do do shift aqui aí todas foram anexadas corte reto corte reto eu vou mandar lá para fora não vou fazer aqui dentro porque é pouca coisa eu posso usar aqui porque de madeira não tem quase nada esse aqui também e a montagem e rapaz eu esqueci da montagem agora eu vou ter que separar nas outras duas estações eu vou separar peraí que eu acho que eu fiz uma besteira aqui eu esqueci das montagens eu vou mandar essas três para cá essas três montagens eu vou mandar para cá porque aqui já vai ter eu vou trabalhar com um pouco do material né o que que falta e essas outras três montagens eu mando para as outras mesas de montagem daqui debaixo uma duas três o que falta laminar pegou as duas pegou as duas curva metálica aqui soldar será que foi uma boa ideia isso que eu estou fazendo? já estou meio arrependido já a estação de montagem de robô é aqui beleza tudo pronto vamos vamos executar certo são três dias para entrega eu tenho dois dias para entregar as prateleiras e vamos passar isso aqui para frente das prateleiras ok e vamos finalizar esse episódio por aqui tá no próximo episódio a gente começa desse ponto aqui ganha muito dinheiro mas gastando ao mesmo tempo também mas aqui a gente já tem praticamente uma montagem uma estação de montagem aqui de robôs o que eu posso fazer? eu posso aumentar isso aqui mais para cá que eu ainda posso fazer essa sala maior e fazer o restante dos procedimentos aqui dentro ainda dessa sala para eu não ter que ficar separando para outras salas porque eles vão levar coisa daqui para lá e vão trazer coisa daqui para cá apesar que aqui as salas são coladas uma na outra aqui tá de boa o problema mais é essa distância dessa sala aqui mas beleza a gente se vê no próximo episódio valeu e falou é isso aí pessoal se você curtiu não esquece de deixar aquele like se ainda não é inscrito inscreva-se no canal dá aquela balançada no sino para ativar as notificações e compartilhe nas suas redes sociais aquele abraço e até o próximo vídeo não esquece de deixar o próximo vídeo